Olá! No vídeo de hoje eu tô com essa companhia maravilhosa aqui no meu canal, Juju do Elas Produzidas. Oi, gente! Convidei Juju pra gente fazer um vídeo sobre perfumes. Juju, pra começar o vídeo, fala aí pros nossos seguidores um pouco sobre você, redes sociais, o que você fala. Acho que é bom pro pessoal saber mais sobre você. Então, meu nome é Júlia Monteiro, eu sou maquiadora há quase 10 anos já. E aí eu falo um pouquinho sobre isso nas minhas redes sociais, além de lifestyle, um pouquinho da minha vida. Eu também moro aqui em Berlim, então mostro um pouquinho dessa aventura na Europa, né? As viagens. E é isso, eu sou Elas Produzidas em todas as redes sociais, então se você gosta desse tema, eu espero vocês por lá. Segue lá, se inscreve no canal, segue no Insta, conteúdo de primeira. Obrigada! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer alguns perfumes pra Juju sentir. A história é o seguinte, os perfumes na vida da Júlia são uma coisa meio deixadas como um segundo plano. Distantes. Distantes. Por que a irmã da Jú, ela tinha muita alergia, né Jú? Conta um pouquinho o que aconteceu aí. É, na nossa família ninguém tem muito hábito de usar perfumes, não só perfumes, mas qualquer produto com um cheiro forte. Porque ela ficava incomodada, às vezes passava mal, então a gente já não usava todo mundo, assim, era entendido, assim, da família. E aí, por conta disso, o que eu pensei? Vou trazer alguns perfumes que eu gosto, na verdade os meus melhores perfumes, vou vir pra Jú colocar na ordem que ela acha que seriam, tipo, os seis melhores. Então, eu trouxe os top seis, né, vou até dizer que esse é um vídeo de melhores perfumes até o meio do ano, né, normalmente eu faço, Jú, só pra te explicar, todo final de ano eu faço um vídeo de melhores perfumes do ano, faço os top 10. Vou fazer um meio de ano, seis perfuminhos, e aí em cima disso a gente vai recolocar a ordem, vamos depois fazer um comparativo da ordem da Jú com a minha ordem e ver quem tem um gosto diferente aqui em relação aos perfumes. Tô nervosa, gente, eu falei que eu conheço dois tipos de perfume, doce e amadeirado. Mas já é alguma coisa, tem gente que não sabe o cheiro de nada, né, que fala que é bom e ruim também, né, que também são outros dois tipos, mas enfim. Então é isso, se você quer saber um pouquinho mais sobre o conteúdo, vem com a gente. Bom, eu vou pegar os perfumes aqui de forma aleatória, a gente vai provando e depois a gente vai fazer o seu ranking. Então eu vou pegar, primeiro de todos, esse perfuminho aqui, a L'Homme Évichon Blanche, da Chanel. Essa logozinha eu conheço. Jú, trouxe aqui um papelzinho, essa fita olfativa que a gente chama. Normalmente o ideal, Jú, é passar perfume na pele, porque a fita olfativa, ela não tem a temperatura, não tem a oleosidade da pele natural, o cheiro é diferente. Mas é mais pra você ter uma noçãozinha sobre o que é. Então eu quero que você sinta o cheiro, fala se você gosta ou não, o que você imagina quando você sente esse cheiro e depois eu vou falar um pouquinho sobre o perfume. Tá bom. Ai, gosto. O que que eu penso sobre? Eu posso imaginar uma pessoa? Claro, pode. Eu vou fazer, eu consigo colocar melhor em palavras assim, então eu vou falar que pessoa eu imagino usando esse tipo de perfume, tá? Uma pessoa riquíssima. Eu consigo imaginar uma pessoa bem independente assim, sabe? Uma pessoa bem moderna, independente. Ah, legal. Gosto muito do cheiro. Esse perfume, só pra explicar, na verdade, o que que ele é, ele é um perfume que ele tem algumas notas de limão siciliano, ele tem um pouquinho de pimenta rosa que dá um ardidinho e ele tem uma nota de baunilha que arredonda tudo isso, ele deixa a coisa mais cremosa. É um perfume que a gente chama de um perfume mais fresquinho, mais cítrico, é um perfume mais dia a dia, mais leve, então essa coisa de independência, de movimento faz sentido e é legal falar um pouco sobre isso. Ai, que legal. É um perfume bem fresquinho e essa é mais ou menos a ideia. O próximo perfume que eu vou trazer aqui é esse aqui da John Malone, o Betvary Golden Vanilla, esse perfume é bem legalzinho. O que você acha? Bem diferente do outro. Tem cravo? Cravo? Alguma coisa de especiarias. Já é uma pessoa, eu já imagino uma pessoa com uma personalidade mais forte, assim, já me remete mais a essa pessoa, uma pessoa moderna, talvez uma pessoa mais séria, elegante. Ah, legal. Esse perfume, gente, só pra explicar rapidinho, como o nome diz, Betvary Golden Vanilla, o que é o Betvary? O Betvary é uma raiz, então ele tem essa coisa de um cheiro mais terroso, um pouquinho mais, realmente, mais amadeirado, mais maduro. E ele tem a baunilha, a baunilha de forma de fava, que é uma baunilha terrosa, não é uma baunilha doçona, né? Nessa distância, me lembra algo como o cheiro de biscoito, por causa da baunilha. É, é, é. E realmente, mas é a baunilha terrosa, então tem essa coisa, e realmente ele é mais, assim... Sóbrio, chique. Chique, sóbrio e bem elegante, assim, eu gosto bastante desse perfume e dá de valor. Delicioso. Muito bom. O próximo perfuminho que eu vou trazer pra você é um da Diptyque, esse aqui, Orpheon. Vamos imaginar a pessoa desse perfume. Gente, todos são muito diferentes. Aham. Ah, é mais fresco, né? É um perfume mais fresquinho, assim. Ah, eu imagino um campo, assim, uma pessoa mais jovem, talvez. Muito bom. Muito gostoso. A nota principal desse perfume é zimbro. Zimbro, basicamente, é aquela especiaria que vai no gin tonic, quando você faz, né? Sim. Então, ele tem uma coisa bem especiada, leve, fresca. Então, realmente, tem um cheiro até meio gelado, se você parar pra pensar. É verdade. Tem uma coisa que te traz uma coisa fria, assim. Então, é um perfume novo da Diptyque, gente. Eu tô, tipo, amando esse perfume. E eu, assim, preciso fazer um vídeo sobre ele depois. Então, por enquanto, é esse aqui, Orpheon, da Diptyque. Esse perfume chama Highline, Ju. Na verdade, a Bond No. 9, o que ela é? É uma marca estadunidense, que, na verdade, ela tem a base em Nova York. E eles criam perfumes inspirados em lugares em Nova York. Então, Highline é uma ponta suspensa lá em Nova York, no meio, literalmente. É um jardim suspenso no meio de um monte de prédios. Então, o cheiro é... Bom, primeiro você vai sentir, né? Você vai explicar. Mas, mais ou menos, o briefing dele é isso, assim. É de ter um jardim suspenso, uma coisa meio urbana no meio de um jardim, assim. Eu tô impressionada como todos são diferentes. Todos que você escolheu são diferentes. De um do outro, assim. Um do outro. É, ele me remete a essa coisa mais urbana, mais moderna, assim, cidade, sabe? E também me lembra uma pessoa jovem. Eu acho que ele me traz essa memória. Entendi. Uma pessoa jovem, moderna, urbana, essa pessoa. Eu concordo plenamente, na verdade. A nota principal dele é um cheiro de grama cortada. Então, quando você corta a grama, ela tem esse cheiro bem verde. E ele tem umas notas, como você pode ver aqui na própria embalagem, de peônia. Então, ele tem um cheirinho de uma flor bem delicada, com cheiro de grama cortada. E é fresco, né? Super fresco. Eu usei, sério, eu acho que eu usei, tipo, isso do perfume no verão do ano passado. Nossa! Porque ele é muito fresquinho, muito gostoso. Delicioso. Então, esse aqui, High Line da Bond No. 9. O que eu vou trazer aqui é um perfume relativamente novo na coleção. Na verdade, muito novo, assim. Tem uma semana que eu comprei esse perfume. Ele, na verdade, é bem bonito. Lindo. É dessa marca aqui, Noto del Chianti. Super elegante. E ele chama Anima Libera, ou Anima Libera. E tem uma embalagem bem bonita, uma tampa de madeira, bem legal. É de uma perfumaria independente italiana. Então, o cheiro dele, assim, é muito bom. Até eu dei uma cheiradinha que eu gosto muito desse cheiro. Deixa eu imaginar a pessoa. Vamos lá. Elegante. Eu penso... É essa palavra que vem na minha mente. Assim, eu imagino um homem de terno usando esse perfume. Sim. Elegante, mas jovem também. Talvez descontraído. Delícia. Muito bom. Esse perfume, ele é muito gostoso. Ele tem uma base meio de anis estrelada. Então, tem essa coisa mais adocicada, meio fresquinha. Mas ele vem com uma base de especiarias também. Então, ele tem uma coisa mais ambarada. Tem uma coisa de cardamomo. Ele tem as pimentinhas que dão aí um tchan, uma coisa mais especiada. É realmente difícil de falar, tipo, o cheiro que tem aí. Porque você tá sentindo todos os cheiros misturados. Mas é um pouco disso, assim. É uma coisa ambarada, é uma coisa oriental. É um perfume que tem essa coisa apimentadinha, bem trabalhada. Muito legal. Delicioso. Então, esse aqui. Esse aqui. Que embalagem linda! Esse perfume aqui, Ju. Maravilhoso. Ele é dessa marca Penhellingens. Ele chama Halfetti. Eu lendo como alemão, né? É Halfetti Leather. E é um perfume que eu ganhei do Tadeu no nosso aniversário em três anos de casamento. Então, é muito especial. É bem especial. E esse é um cheiro bem diferente dos demais, com certeza. Como todos os outros. Todos eles são diferentes, né? Muito bom. Nossa, esse aqui é de uma pessoa milionária. Milionária. É um... Me remete a uma pessoa madura. Uma pessoa mais madura. E fashion. Ah, que legal. Não sei porquê, mas me vem essa coisa de uma pessoa mais madura, mas assim... Antenada. Sabe? Entendi. Não é como se fosse o perfume clássico do vovô, por exemplo. Ele não é clássico, é. Exato. Ele me remete a essa coisa mais moderna mesmo. Mais fashion. Esse perfume, só pra contar pra vocês, eu vou fazer resenha dele no canal mais pra frente. Ele é um perfume de couro. Ele é muito diferente. Então, ele tem o cheiro de couro, né? Por que couro? Porque quando você faz três anos de casado, são as bodas de couro. Então, o Tadeu quis me dar um perfume de couro e tinha uns trigos também misturados. Porque pode ser ou trigo ou couro. Então, ele escolheu um perfume que tivesse essas coisas misturadas. Esse perfume, realmente, ele tem a base moderna de perfume, oriental, bem jovem, como você disse. E aí, ele vem trabalhando um couro de uma forma que é bem difícil de trabalhar na perfumaria. Porque o couro é uma nota intensa, poderosa, difícil. É forte. Então, mas eu acho esse perfume que não é... Não acho ele difícil de usar? Eu acho que, assim, tem momentos, claro, mas não é tão difícil quanto um outro perfume de couro, sabe? Então, um belo perfume aqui pra gente avaliar e aí falar um pouquinho sobre a sua ordem. Então, Ju, te mostrei os seis perfumes. Tá na hora de você pegar os seus perfumes e me falar qual é o que você gostou mais. Você pode ir me dando, eu posso sentir e aí a gente vai falando. Esse, esse... Eu tô vendo ela só cheirando e não tô vendo qual é a ordem. Aí eu vou cheirando e vou falando. Eu também não lembro mais, eu só sei o de couro que é o de couro. Mas essa é a intenção, é você cheirar e falar qual que você gosta mais. Nossa, esse vai subir pro primeiro lugar. Esse vai ficar em sexto, mas eu também adorei. É porque os outros, eu acho que me identifico mais. Perfeito, vamos lá. É isso. Sexto lugar da Ju. Vetiver e Golden Vanilla. É esse aqui, ó. Sexto lugar foi esse aqui. No quinto lugar da Juju, ficou o da Penhalingans, de perfume de couro. Ele é o mais marcante de todos, né? Então ficou no quinto lugar esse aqui. Quarto lugar. Highline, da Bond No. 9. Acertei, então. Quarto lugar. Ele é super fresquinho esse perfume, delicioso. Terceiro lugar da Juju, tô bem curioso qual que é o primeiro. Terceiro lugar foi esse aqui, o novo perfume italiano meu. O da Animal Libera, da Noto de Ficchianti. Muito bom esse perfume. No segundo lugar, ficou o da Dictique, esse aqui, Orpheon, muito delicinha. Mentira que... Gente, eu sou uma pessoa que é Chanel, eu nasci pra Chanel. Sem saber. Em primeiro lugar, Edition Blanche, da Chanel. Adorei. Muito legal. Nossa, gostei muito dessas impressões. Que legal. Sabe o que é mais engraçado? De todos os meus perfumes aqui, o Chanel é o único que é um perfume de designer, que não é de nicho. Os outros são todos perfumes mais caros, ingredientes e tal. E você curtiu o Chanel, que é tipo, é um designer bacana, não é um designer fuleiro, mas é um designer, entendeu? Muito legal. Eu gostei da sua. Eu achei o mais versátil. Sim, entre todos é o mais. Ele é? Ah, legal. Essa coisinha fresquinha, baunilhinha, dando uma cremosidade com limão, é demais. Ele é gostosinho, assim, né? Dá vontade de usar. Exato. Gente, foi isso. Agora eu vou falar pra vocês qual o meu top 6. E eu falo rapidamente sobre cada um deles. Sexto lugar que eu vou falar pra vocês é esse aqui. Por quê? É um perfume novo. Eu coloquei ele porque eu gostei muito, mas ele ainda precisa, assim, ganhar chãozinho na minha coleção. Então, sexto lugar, a Nima Libera, da Norte de Pianto. Tá conquistando o espaço dele. Tá conquistando o espaço. E em quinto lugar, nesse momento, eu vou colocar o High Line, da Bond No.9. Acho que eu tô usando ele menos agora, porque eu tô usando mais os outros florais, de alguma outra forma. Então, no quinto lugar, eu vou deixar o High Line. O quarto lugar, pra mim. Eu acho que o quarto lugar, eu fico com o Vetiveri Gold da Vanilla. Bem gostosinho. Ele é. Em terceiro lugar, eu vou colocar esse aqui, de couro, da Penhalingens, porque eu acho ele muito chique. Ele é. Muito elegante. Ele é. Muito bom. No segundo lugar, eu vou colocar o Ouropeon, da Diptyx, porque é demais, gente. Esse cheiro de zimbra é muito bom. Ó, combinamos o segundo lugar. E o primeiro também, na verdade. Ah, é verdade. Em primeiro lugar, que é o perfume da minha vida. Isso eu não te contei. O Edition Blanche é o perfume da minha vida. Esse é o terceiro frasco que eu tenho na minha coleção. É um perfume que eu tenho há muitos anos. É um perfume que acompanha a minha história de perfumaria. Todo mundo que conhece meu canal sabe que eu gosto de Edition Blanche. Mentira? E é um dos melhores perfumes que eu tenho da minha vida e eu vou ter pra sempre, assim. Então, gente... Amei! Não combinamos. Gente! A gente não combinou esse vídeo. É porque nós somos parecidos. Por isso que somos amigos. Exato. Amei! Edition Blanche da Chanel no primeiro lugar. Adorei. E, ó, muito legal. Na verdade, a gente tem gostos parecidos, né? Sim! Eu acho que o comecinho ali deu uma mudada em relação aos cheiros. Mas também eu tô te mostrando perfume masculino, né? É. Em sua maioria. Tem uns unisex ali. Mas em maioria mais masculinos. Eu acho que femininos, talvez, o seu gosto mude. E na sua pele também o cheiro vai ser outra coisa. É, isso é muito interessante, né? Que você me falou que na pele, às vezes no papel, é um cheiro. E na pele é completamente diferente. Isso é até legal pra você falar, até pra suas seguidoras, viu? Quando você quiser falar sobre perfumes, testa na pele. A história desse perfume meu italiano, eu senti na pele, eu fui na loja e conheci a marca. Passei na pele e fui dar uma volta. Nessa volta, o perfume começou a evaporar, saiu cheiro. Eu falei, nossa, eu preciso comprar esse perfume. Voltei e comprei. Olha! Então, o perfume precisa ser testado na pele, gente. O papel é uma ideia, mas não é o principal, não. Teste na pele, vale a pena. Escolha o perfume da sua vida, que vale a pena com certeza. Ju, fiquei muito feliz. Muito obrigado que você veio aqui. Eu que agradeço, amei. Espero que a gente possa gravar mais vídeos mais pra frente. Por favor. Eu preciso dar dicas de perfumes femininos pra Ju. Quero, quero descobrir qual é o meu cheiro. Vamos lançar esse desafio aqui. Gente, qual perfume, baseado nesse top 6 de masculinos, qual perfume você acha que é o perfume da vida da Ju femininos? Deixa nos comentários aqui, vamos falar sobre isso. O meu vídeo acaba por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Ju. Eu que agradeço, amei. E a gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.